Música 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 Um ponto de apoio, né? Agora vamos sentar aqui um pouco Ah, vamos, para nós conversar um pouco Para quem busca paz Esse é o lugar, né Sr. Ricardo? Esse é o lugar. Tranquilo E aí nós vamos o começo Que é muito longo Só no começo eu vou contar só um pouquinho Pronto, pronto Da minha Comissão evangélica Sim, Sr. Ricardo, eu tenho muito interesse em ouvir Essa história Porque eu sei que o senhor foi um dos pioneiros Em solidariedade e região, né? O senhor foi dos primeiros Eu não sei se o primeiro seu pastor O primeiro foi seu Dariz ou não? Não, foi pastor Hermos Barbosa da Silva Eu conheci seu Dariz, ainda não lembro Ele mora em Buqueirão Com quantos anos? Ele, o rapaz ele deve estar com Não sei diretamente da idade dele Mas ele parece que era mais novo do que eu 3 anos Ele está com uns 82 por 83 anos Foi o primeiro de lá E depois foi o pastor Dariz Que você conheceu muito Ele passou 7 anos em solidariedade Foi feito um delegado É, passou 7 anos em solidariedade Irmã Maria, sua irmã Congregou muito conosco Pronto, Annalice Annalice, minha mãe Perfeito Me diga seu Ricardo O senhor passou a ser evangélico em que ano? No ano de 73 No dia eu aceitei Jesus Pode dizer Na congregaçãozinha de Marés Município de Oitizeiro E congreguei Na igreja central De João Pessoa Em Jaguaribe Na rua 13 de Maio Um ano e 7 meses Aí foi quando abriu o trabalho da igreja Em solidariedade Aí eu pedi carta de mudança E aí vim pra ele O senhor quando aceitou Jesus O senhor já era casado? Já Já era casado O senhor morava lá era? Não Nunca morei lá não Agora trabalhei 11 anos na firma A construtora Irmão Dantas Sim Trabalhei 11 anos com uma pessoa E foi lá onde eu encontrei com Jesus Quando o senhor resolveu O senhor era católico É demais Quando o senhor resolveu ser evangélico O senhor estava sentindo um vazio na sua vida Mais ou menos assim era? Não sabe o que foi Sim A história é muito longa Qual? Dá uma resumida aí Dá uma resumida Mas é É difícil do pessoal católico Entender Pode falar Zezé está só ali escutando né É Entender como é a história do evangélico Do evangélico Você sabe Que a pessoa ser crente não é pra todo mundo É só porque é chamado É chamado É um chamado de Deus E eu Aceitei Jesus pela revelação E foi rapaz Foi uma revelação É Eu trabalhava com o Finato Fasto Ele hoje Ele morreu E Pedro No barraco não Era um galpão Alojamento Como é que chamaram? Da construtora Sim E ali É É Em Jaguaribe Na rua 13 de maio Sim 13 de maio E passou um tempo lá Um Um ano e sete meses Me congreguei com o pastor Antônio Fernando das Chagas E aí E aí vim pra Pra Soledade Se converteu Se converteu Fábio Batista Fábio Batista E segundo a Assembleia de Deus A Assembleia de Deus E eu Eu hoje Já noto assim Uma diferença Sabe de quanto? Dentro da própria igreja Da própria igreja 200% de quando eu aceitei Jesus Naquela época era mais rígida Mais rigorosa Naquele tempo existia temor Sim Temor de Deus E o crente procurava ter santidade Por aquilo que ele recebeu Hoje a coisa está muito moderna Está moderna Eu sei como é Então dentro da própria igreja O senhor percebe essas mudanças Perfeitamente Eu acredito que é a modernidade Adentrando na igreja também Perfeitamente Eu acho assim Que tem muitos pastores Não é falando não Mas a gente vê Que tem muitos pastores Que tem É É Aberto mão assim Um pouco Muito democrático É Muito democrático Acompanhando o modernismo Do Do mundo Sei como é Naquela época Crente não assistia televisão Nada Me lembro Minha mãe Era mais ou menos dessa época Era Minha mãe eu acho que aceitou Mais ou menos lá Para 75 Eu me lembro É mais ou menos por aí Eu vinha para a igreja com ela Eu era garoto Eu frequentei muita igreja Conheci muito o pastor Dario É Gostava dele Daquele jeito Que era brabo É rigoroso É Deus me perdoe Mas ele era muito brutal Era? Mas eu aprendi muita coisa com ele Com ele Eu não esqueço dele de maneira nenhuma É Ele era de Picuí Daquelas bandas? Não Ele era do Campina Grande Ah é? É daquele setor ali do Campina Grande Sim Agora Ele É Morou muito naquele setor do Bar Santa Rosa Sim Lembro que ele veio daquela região Depois É Quando ele saiu de soldado Foi assumir a igreja de Baraúnas Sim E foi lá que ele faleceu Foi lá Foi lá Eu me lembro daquela filha dele Acho que era adotiva Neto talvez Jandira Ela era neto dele Era neto Ela mora onde hoje? Ela Hoje está na Glória Ele já faleceu Essa Essa Epidemia Da convite não matou ela? E foi Minha irmã também analisa que era da época dela Justamente E foi rapaz Eu lembro dela E aí Dandão veio a semana atrasado lá em casa Foi Fazia vinte e tantos anos que nós tínhamos visto Ele veio me rever Eu nem lembrava dele rapaz Ele disse que ia lhe procurar Ele não foi lá não 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 vi não rapaz Ele veio e aí Mas é o retrato do pastor dali E é rapaz É Mora onde hoje? Lá em Baraúnas E eu estou indo em Baraúnas direto gravar Não Ele é pastor Ele é pastor Ele é presbítero da igreja Da Assembleia de Deus Da Assembleia de Deus Ah rapaz Manda um abraço para ele Quando eu for lá eu vou procurar ele Procure ele A semana passada eu gravei lá E foi Foi em Baraúnas Foi Depois ele trabalha em 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 macinaria Sim Mas assim Negócio de 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 janelão É rapaz O marceneiro Ele tem Eu procurei ele E ele vai ficar muito satisfeito com você Eu lembro esse nome Eu nem me lembrava dele mais É Ele era bem jovem Bem garoto Quando ele estava saudável Ele era irmão de Jandira Era Primo Era primo Primo Seu Dari tinha filhos Eu nunca conhecia o filho desse filho Rapaz Ele tinha Ele tinha Três filhas Só filha Só filha Ela morava em Campinas Grande Ela morava em Campinas Grande E Filho Não tinha filho ou não Parece que não tinha não Eu não conhecia Vamos voltar um pouquinho no tempo E falar da discriminação que o crente sofria naquela época Perfeitamente Como era seu Ricardo É o seguinte Porque É Você sabe Hoje o negócio está muito moderno É Graças a Deus É A amizade Do crente É Eu nunca perdi a minha amizade com Por causa da religião É Eu nunca perdi a minha amizade com Meus conhecidos Meus amigos Entendi Meus corregionários Sim Mas tem muitos crentes que Não aceitavam muitas coisas É preciso saber fazer Sair do catolicismo Sim Não queria mais aceitar nada Sim Porque É o seguinte olha Como era do ser crente É preciso ele ser chamado Né É isso E Aqueles que são católicos Eu fui católico 33 anos Ainda hoje tem aquele povo mais velho da igreja Que dizia assim Ricardo Seu lugarzinho está lá Também Então o senhor era católico Praticando Praticando Ia para a igreja Participava E aí Falar o que você ia falando agora Sim Da discriminação Da discriminação O Finado Braz Todo mundo em soldado Sempre foi meu amigo Sim Mas o Finado Braz Que você conheceu muito Conheci muito E Zé de Regina Que era Sim Que era Cacereiro Escrivão Escrivão Cacereiro e botador d'água né Eles Eles perseguiam muito E era É Mas vocês se davam Se falavam Davam 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 Se conversavam Eu nunca tive Como se diz É assim É Tumulto com nenhuma pessoa Com ninguém não Sobre isso não Não O senhor sabia lidar com aquela situação Perfeitamente E aí Zé de Regina Foi o que Que eu 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 tive um diálogo com eles Sim Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo São Mateus Sim Que falou Que fala De Jesus e dos irmãos dele Ele não queria aceitar Sim Ele levou Essa proposta para o padre E foi Foi Aí o padre É É É Ele Transformou o negócio em outra coisa Ele disse que Os irmãos de Jesus Eram todos aqueles que É Viviam ao lado deles Sim Mas não Jesus teve seis irmãos Seis irmãos de sangue É Justamente Quem eram eles Era Eu não vou Não lembro o nome Não lembro o nome né Mas tem o nome deles tudo na Bíblia Quer dizer Filho Capítulo 6 de Mateus Depois você dá uma olhada Filho de Maria Filho de Maria Jesus era filho de Maria Mas era Pelo Vamos dizer Pelo poder do Espírito Santo de Deus Sim Como você sabe que ele foi gerado Foi Sim Mas os seis irmãos dele Foram irmãos carnais Que vieram depois dele Filhos de Maria com José Ah Eu não sabia disso aí não É Justamente você deu uma olhada no capítulo 6 de Mateus De Mateus Que você vê a história bem direitinho E aí ele foi Levou essa história para o padre Hum E aí o padre É Sei como é Transfineu a história em outra coisa Eu acho que para não tirar ele É É Não desqualificar o entendimento dele né É E Braz E Braz É porque ele fazia pouco É Brincava É Ele era muito amigo da gente Sei Mas os crentes Tem uma história de dizer que Que esse mundo vai se acabar Em 60 Eu quero É É Estar carregando É Meus sacos de milho Lá do céu Aqui para a terra E aí ele foi embora Ele brincava É Brincava Mas não Mas se respeitavam né Vocês tinham alguma amizade É perfeito Sim E mesmo assim eram os filhos dele São muito meu amigo Sei como é Justamente aquele que morreu Sei Era Babá O ano passado Babá É Didi É Didi O Seu Ricardo E quando vocês iam evangelizar nas portas É Que naquela época era muito Existia muito essa prática É Muita gente Como era a receptividade das pessoas Muita gente recebia assim E outros batiam até a porta Batia as portas Era justamente Acontecia muito isso Naquele tempo era difícil Visto É Quem eram os crentes daquela época Aqui na Igreja de Soledade Que eram poucos né Não Eu cheguei Olha Quando eu cheguei de João Pessoa Eu tinha 5 crentes na Igreja de Soledade 5 crentes Que era ali onde é de Francisco de Marionete hoje É Eu fui muitas vezes naquela igreja ali Vizinha meu estúdio ali Sabe qual era os crentes que tem na igreja? Sim Zé Lima E a mulher dele Lembra Zé Lima Lembra demais É de Gerson A irmã América Sei A irmã Maria Branca E a irmã Irene Filha dela 4 Sei sei E Exposição Antônio Ferreira É E a irmã Maria A irmã Maria que era filha de pequeno Que aceitou já naqueles 5 crentes Hoje tem 270 crentes na igreja né E é Quer dizer que Maria já era daquela época Maria do pequeno dela Aí ela esteve com a gente Sei Uns 2 anos Aí passou para aquela igreja Para outra igreja É Brasil para Cristo Aquela lá de baixo Sei E para ali ela morreu Sei Ah ela já faleceu né Já faleceu faz 2 anos A irmã Regina foi do seu tempo? Foi do meu tempo Mas a irmã Regina Ela já veio de Campina Grande Já veio de outra igreja É Que eu me lembro dela Da irmã Regina Com o esposo dela Depois veio Veio o irmão Henrique Com a irmã Maria E a família todinha Que tem Margarida Eu acho que você lembra dela Eu sei quem é Margarida Sei Conheci O irmão Antônio Ferreira Conheci demais Santo Antônio E a irmã América Tudo que eles hoje estão no Iguatu Ainda estão vivos Ainda estão vivos É Era da época da minha mãe também Era Foi quando chegou naquela época Ainda está viva Eu moro em Campina Grande E a Margarida ainda é viva Ainda É justamente Oh rapaz Eu conheci muito na minha casa Lá no estado Aí o irmão Você vê que era tão difícil O irmão Darice congregou Naquela igreja 7 anos E quando ele saiu Tinha 17 crentes Era difícil Ah difícil Vocês foram os desbravadores Pegaram a época difícil Aquela igreja que você vê hoje É O pastor Zé Darice dos Santos Começou sentando o primeiro tijolo Lá na sapata E eu no outro canto Me lembra No outro canto Sentando o tijolo da sapata Aquela igreja eu comecei a construir ela Com ele desde o começo E foi Foi Aí quem reformou ela e ampliou Foi aquele que veio do Pará Como era o nome dele que eu não estou lembrado Já teve antes o pastor Djalma Que fez um remuner Djalma Meu amigo Djalma Que mora hoje lá em Em Salvador É Ah ele está em Salvador hoje? Ele está na Bahia Porque ele morava ali em Mororô É Eu dou um abraço para ele Meu amigo A esposa dele está muito doente Iê rapaz Ela está com o C.A. Iê Meu amigo Djalma E para voltar à história Sim Aí eu construí a igreja com ele É Levantamos a igreja Cobrimos Aí estava em fase de acabamento Aí foi quando ele vendeu aquela congregação Ah sei Aí nós fizemos o resto do acabamento Um piso fraco tudo Fechamos a igreja Passamos para ali Passaram para ali Eu lembro dela no começo E aí o pastor Djalma fez uma remodelaçãozinha E o pastor O pastor O pastor Deixa eu me lembrar do nome dele agora O de Belém do Pará Era Juraci O pastor Juraci Um abraço para ele Aí fez uma remodelação grande ali A esposa dele faleceu né Perfeito Mas ele está vivo Casou de novo né Casou de novo Foi Foi Ah era meu amigo Meu parceiro Ele fez um serviço muito grande Muito grande foi É E não demorou até muito Porque ele era muito pidão viu É Gostava de pedir Em prol da causa O piso daquela igreja Ele falou com o Fernando Sabe quem deu o piso daquela igreja 300 metros de cerâmica É Final do José Maranhão O governador José Maranhão E foi rapaz Foi Ele falou com o Fernando Fernando falou com o governador Foi ele que deu Ele era muito Ele é muito esperto É Muito trabalhador Mas rapaz que história Eu sempre tenho vontade de ouvir essa história Da sua boca Porque eu sei que o senhor Foi um dos que vivenciou Esse momento É Justamente Em que a igreja começou a ensandar A igreja evangélica Quer dizer O senhor chegou aí e já estava Mas estava lá no princípio né No princípio sim É No princípio sim E então se Se naqueles dias Quando o Quando o pastor O pastor José Dari dos Santos Assumiu a igreja Não tinha outra pessoa Eu era a segunda pessoa dele E era professor da escola dominical Era Era várias funções o senhor fazia E assim continuou muitos anos Eu fui Fui professor da escola dominical Fui supervisor Três vezes dela E Fui a segunda pessoa do pastor de Jaulo O senhor nunca quis ser pastor não? Não De querer eu podia até querer né Que é É É como se diz É o desejo do crente Do crente Mas minha mulher nunca quis aceitar Jesus Ah é por causa disso né O homem A mulher não ser crente O E se impede de ser pastor É justamente É como se diz Pela regra da igreja A regra da Assembleia de Deus Sim Aí eu nunca acertei Fiquei como auxiliar Até agora Até agora Até agora Até agora Seu Seu Ricardo Naquela época Quem era o presidente da região Da regional de Campina Grande De Campina Grande Foi o pastor José Apoloni da Silva Me lembro dele Me lembro dele Ele já é falecido Já é falecido Depois teve o pastor Daniel Ele foi para Natal De pastor Apoloni Foi pastor Pacheco Ah Pacheco Francisco Pacheco de Brito Sim Lembro também dele Nove anos Nove anos Faleceu E foi pastor Daniel Me lembro de Daniel também O pregador mundial E Quem está agora É É É Dario Pastor Dario Eu não sei o sobrenome dele É outro Dario Outro Dario É outro Dario No caso Daniel Ainda é vivo? Ainda Ele era muito famoso Era muito famoso Era muito famoso Tá em casa É Ô seu Ricardo Eu quero Agora agradecer Ao senhor Por nos trazer Tanta riqueza De detalhe De história Para os dias de hoje E para o futuro É Porque isso aqui vai ficar lá no Youtube É E daqui a dez anos A vinte A trinta Quando nós estivermos aqui Quem quiser ouvir essa história Vai estar lá É uma pessoa É É uma verdade E aí se o senhor quiser mandar Um abraço para alguém Um alô Um recado Pode ficar à vontade O agradecimento é meu De você me procurar Para nós É ter essa palestra O senhor tem conteúdo E muito maravilhoso Tem referência Primeiramente das coisas material do meu sítio É isso E segundo da história evangélica É isso Do meu começo E é Eu quero também É Mandar os meus agradecimentos Né Aos pastores Né Missionários Evangelistas E Meus irmãos na fé Muito bem Todos que estão com vida Né É isso Que vão viver E nós continuamos Na presença de Deus Né Ok Zé Zé chegue para cá E para você também Ó Que É Você é uma pessoa Graças a Deus Não é porque esteja na presença Mas você que é uma pessoa Muito Muito distinta Conheça há muito tempo Graças a Deus Nossa amizade Que não é Não é tão próxima Mas é de longe É um negócio difícil Senta aqui Mas quando você quiser Quando você quiser E você sentir De aceitar Jesus como seu Salvador As portas estão abertas Com certeza As portas estão abertas Com certeza A menina Eu sempre fui daquela igreja É Porque assim Eu comecei visitando ela Como Como filho de uma membra Era Eu nunca fui evangélico Mas sempre respeitei E tive uma afeição muito grande Pela Pela igreja Eu ainda lembro Eu ainda lembro já Bem mais Para cá Os dias Você ainda filmou Muitas festas Muitos eventos É Eu fui Eu fui Como eu vinha dizendo Filho de uma membra Irmão de outras né Que eram minhas irmãs E depois eu era o profissional da igreja Durante muitos anos É Perfeito Eu fazia Aquelas filmagens tudinho Eu doava para o pastor Eu nunca cobrava nada não É isso Era fotografia muitas vezes Sempre colaborei com a igreja Graças a Deus Tenho muito orgulho E sou feliz por isso Graças a Deus Graças a Deus Zezé Que agora com o Zezé Que é gênero do seu Ricardo Acho que é um dos primeiros gêneros né É É É É a filha mais velha É a Ana É né E que tem uma boa relação com o seu Ricardo Com a família né É muito benquista dentro dessa família Conquistou a A A A confiança da família Fez por onde que é um homem de bem né Seu Ricardo Graças a Deus Isso é motivo de honra De orgulho Graças a Deus Pois é E eu gostaria de ouvir do Zezé agora Como é ser membro dessa família do seu Ricardo Rapaz Dona Marina Família Família Que ela chama? Esqueci Que é aquela família É Apressada Eu sei Mas rapaz É como dizer Fui bem acolhido Fui pedir em casamento Quando eu fui pedindo em casamento Tomei logo meio litro de mantila Com medo do seu Ricardo Com medo do seu Ricardo Tem a vergonha Mas aí deu certo E Nessa brincadeirinha Eu já estou na família há 40 anos 40 anos já faz 38 de casado e 2 de namoro Ih é rapaz 40 anos Aí seu Ricardo Tu fosse pedir Tu achava que ele era brabo Era? Tinha medo né Ele com esse jeitão dele Mas aí tu encheu essa cara? Enchei No sábado da noite Aí Aí quando chegasse lá Ele disse o que? Eu estava esperando chegar a Marina E ele tudo de uma vez só Sim, sim Aí ele chegou Entrou lá para o quarto E eu fiquei lá na sala E Ana e Marina E aí Pedi a Marina Marina pediu a ele E ele De lá de dentro Ele disse que estava bom e pronto Se eu pensei que o velho era brabo Mas é bacana demais Agora não tem mais jeito não Agora vamos casar E aí graças a Deus Já tem Pois é Já tem seus filhos Seu Ricardo já tem Netos Os adivinhos desse casamento Não é? Binetos Pois é E é uma felicidade né? Bom, graças a Deus Com relação a ele você tem boas impressões Ah Não tem nem o que reclamar Dona Marina Uma guerreira Quem não gostar de seu Ricardo Ou assim uma coisa É a coisa que eu digo também sempre assim Quem não gostar de mim É mais muito que eu É mesmo É Só procuro fazer o bem também Muito bem Boa Você é um cara que Que saudade te reverencia pela pessoa que você é Como seu Ricardo Que é um homem evangélico Mas como ele disse aí Nunca arranjou aresta com ninguém por causa da religião É um homem sábio É Isso é sabedoria seu Ricardo Graças a Deus Porque Eu acredito que o senhor tem os seus irmãos de outras igrejas como irmão É Somos filhos do mesmo Deus Né? Né? Cada um escolhe o caminho que quer seguir E ele Mas são filhos do mesmo Deus Né? Porque olha ali A salvação é individual É individual É pra cada um E tem uma coisa E cada um Vai dar conta de sua própria pessoa Pronto Olha Tá escrito na bíblia O pai não vai dar conta do filho No No O filho não vai dar conta do pai Cada um Vai dar conta de sua própria pessoa Muito bem Sua própria pessoa A sua Aí Muitas pessoas dizem Mas Ricardo É Sua Que negócio é esse de crente Sua esposa nunca quis ser crente Seus filhos nenhum Não Nem seus filhos Não Não E o senhor respeita E sempre respeitou Eu tenho A minha filha Célia Que mora em Maria E você conhece muito Sei Ela serve uma igreja lá Embora que É diferente Uma igreja diferente É diferente Mas graças a Deus que Vai tendo conhecimento É verdade É isso E Aqueles Que procuram Se reger da bíblia Ele não tem desculpa Ele não tem desculpa Não tem uma desculpa diante de Deus Sei É Então se O Cinquenta e um ano Né E E Quatro meses E Vinte e três dias Ele sabe até os dias Rapaz Que eu sou crente Eu tenho procurado Olha eu tenho procurado Andar segundo a palavra de Deus Muito bem Porque eu quero ir para o céu Muito bem Porque você sabe Jesus vai arrastar as nuvens Todo crente está esperando Mas a bíblia diz assim Num momento que ninguém está esperando Quer dizer Por mais que esteja esperando É pega de surpresa É vai pegar de surpresa E É coisa divina viu Sabe por que é? É porque Quem estiver Preparado Naquele Naquele momento Está escrito Lá na Epista de Na primeira epista Os Tessalonicenses Capítulo 4 Que Jesus Que Jesus No momento que Arraiar nas dúvidas Aqueles que foram vivos O seu corpo será transformado Onde está Num corpo É Celestial Vai ao encontro De Jesus E aqueles que não estiver preparado Pode ser crente Como for É Eu entendo bem Isso aí que o senhor quis dizer Segundo a bíblia Ninguém sabe Por mais que esteja esperando Não sabe o momento Não Porque tem que estar preparado Naquele momento Porque o O A morte A morte A morte Só Quem Quem sabe Reger ela É Deus É Deus Porque você sabe Que nenhum homem da terra Teve o poder De De Como você diz Saber o dia que vai morrer O dia que vai morrer Porque se ele soubesse Ele enlouquecia Ele enlouquecia A morte Eu tenho dito assim A morte é uma coisa Muito triste Como ela for imaginar É verdade É brincadeira Você É Vamos dizer Eu vou falar de mim Eu estou com Com No dia No dia 28 de novembro Vai fazer 60 anos que eu casei 65 anos que eu casei O comando viveu 65 anos com Com a pessoa E aí a morte Poupa Levou De repente De repente Né? E você se separar das amizades Dos bens De tudo que te apega aqui na terra É muito bem feito É Imaginar Imaginar Aquele momento que Deus Levou Fez aquela transformação Que o homem nunca pode fazer e nem faz Verdade Aí é muito difícil É E se o comando soubesse Vai levar Tadinha É verdade Ele ia querer Fazer muita loucura Era Ia fazer sim Com certeza É É É Por isso que olha Deus é tão grande Tão bom Que de primeira vez Sempre houve assim Dessalto Mas hoje Você mesmo é prova de Quantas Pessoas estão morrendo Todo dia De infarto É É verdade Isso é uma doença Irrepetina demais As vezes ele está conversando com você É verdade Aí você vê Isso é um segredo de Deus De Deus É É Aí as vezes a pessoa diz assim Ah mas fulano é uma pessoa tão boa Rapaz É É Aconteceu isso com ele Mas é o segredo de Deus Só Deus É quem sabe fazer É quem entenda a vida É É o mistério da vida Sim Zezé Tu ia falar o que? Eu fico olhando o seguinte A Marina com os probleminhas de doenças dela Sim De saúde dela É isso E a paciência que seu Ricardo tem com ela Com ela Juntando ali Tu fica prestando atenção Vem ajeita É Deus que prepara o cara Aquele carinho Aquele carinho todo É É verdade Paciência Então eu agora Não é paciência é amor É amor Deus preparou É Então eu quero agora agradecer mais uma vez aos dois Por nos falar um pouco O agradecimento é meu Vendo E eu quero outro dia Continuar essa conversa Eu vou Eu vou Eu vou Tchau Tchau